Olha aí, o que é isso aí no seu ombro esquerdo, mano? Que ombro esquerdo? Ai, caralho, filho da puta! Ai, tá tirando, pô. Porra, ai não, pô. Ai, não, pô. Ai, não, pô, ai não, pô, ai não, pô. O que foi? O que foi que deu sucesso? Caralho.